aqui pra terminar eu fiz um ponto alto na segunda correntinha sem correntinha de espaço ok eu vou começar aqui fazendo a carreira número 11 vou fazer uma duas três correntinhas vou virar tá aqui no ponto seguinte vou fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto ok ficando assim com cinco pontos contando com as três correntinhas tá faço uma duas três quatro correntinhas aqui vou repetir o meu leque de três pontos altos três correntinhas e três pontos altos faço uma duas três quatro correntinhas agora eu vou trabalhar aqui tá então aqui no primeiro ponto vou fazer um ponto alto aqui no seguinte 234 aqui na correntinha 5 aqui no seguinte 6 7 8 e 9 pontos altos agora é só repetir a mesma coisa faço uma duas três quatro correntinhas e aqui eu sei que fazer no meu leque ok vou fazer assim até o final bom esse ponto em ele é intercalado tá então é o seguinte eu vou mostrar mais aqui na frente no comecinho e no final tá porque aqui vai ser exatamente igual tá então a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na segunda carreira tá então aqui eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui no seguinte vou fazer um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arrimado aqui no seguinte eu faço dois pontos altos nesse mesmo lugar tá agora eu sigo fazendo uma duas três quatro correntinhas correntinhas aqui eu faço meu leque tá e três pontos altos uma duas três correntinhas e três pontos altos um dois e três faço uma duas três quatro correntinhas então agora aqui ó no primeiro ponto eu vou fazer um ponto e no mesmo lugar mais um ponto e no mesmo lugar mais um ponto tá aqui no seguinte faço um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato faço uma duas três correntinhas agora eu vou repetir aqui ao contrário pulo um ano seguinte e faço dois pontos altos fechados juntos assim um em cada ponto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte faço dois pontos altos no mesmo lugar então é assim que vou seguir fazendo até o final ok então é a mesma coisa tá vendo ó se você olhar aqui na segunda carreira essa parte aqui agora esta parte aqui agora está aqui no meio tá a mesma coisa então na próxima será a terceira carreira tá depois a próxima 4 e assim por diante tá só que eu quero mostrar mais aqui no começo e no final aqui no começo sempre será a mesma coisa do final tá bom para terminar eu faço uma correntinha e aqui no ponto seguinte faço um ponto alto carreira número 13 vou começar fazendo uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas ouvir então aqui no ponto alto seguinte faço aqui um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto ok 1 2 3 4 correntinhas aqui vou repetir o meu leque com dois pontos altos uma duas três correntinhas e dois pontos altos um dois três quatro correntinhas aqui no primeiro ponto vou fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte eu faço uma diminuição aqui de dois pontos altos fechado junto um em cada ponto tá faço uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas e aqui eu vou repetir a mesma coisa tá então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira então aqui pra terminar vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou dar uma duas três lançadas tá aqui na terceira correntinha contando aqui de baixo para cima faço um ponto alto triplo ok então a carreira número 14 vou fazer uma correntinha vou virar aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu vou fazer uma diminui diminuição desculpa então aqui um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremata aqui no seguinte eu faço dois pontos altos no mesmo lugar então estou fazendo um aumento aqui tá uma duas três quatro correntinhas e aqui vou seguir fazendo meu leque de um ponto alto dois pontos altos agora eu vou fazer duas correntinhas e aqui eu vou fazer duas correntinhas e aqui eu vou fazer um aumento que dois pontos altos no mesmo lugar e aqui eu sigo fazendo uma diminuição que um ponto alto sem terminar novamente um ponto alto sem terminar e arremata tá aí é que eu faço uma duas três correntinhas eu pulo um dois três aqui na quarta correntinha que bem no meio faço um ponto baixo então agora é só repetir uma duas três correntinhas e aqui vou repetir ao contrário tá lembrando que aqui eu vou repetir ao contrário e aqui eu vou repetir ao contrário tá então primeiramente eu faço a diminuição depois o aumento aqui assim dessa forma ok então aqui pra terminar eu fiz as três correntinha vou contar 123 aqui na quarta correntinha faço um ponto baixo agora vou fazer a carreira número 15 123 1234567 correntinha vou virar eu venho aqui no ponto alto e vou fazer aqui ó um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato aqui no seguinte eu faço dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar eu faço um dois três quatro correntinhas eu venho aqui no leque faço um ponto b de um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto um dois três quatro correntinhas aqui eu vou repetir ao contrário então aqui no primeiro passo dois pontos altos no mesmo lugar é que eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos um em cada ponto tá faço uma duas três quatro correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo ok agora é só repetir aqui assim tá aqui pra terminar fiz quatro correntinhas vou fazer um ponto alto aqui no ponto baixo aqui no ponto baixo agora vou fazer a carreira número 16 subo uma duas três correntinhas correntinhas piro aqui nesse mesmo lugar um ponto alto um dois três quatro correntinhas aqui vou fazer dois pontos altos fechados juntos um em cada ponto tá aqui no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar faço um dois três quatro correntinhas e um ponto alto dentro do ponto de um dois três quatro correntinhas e aqui eu vou repetir a mesma coisa tá então aqui vou fazer dois pontos altos peraí deixou desenrolar aqui então aqui dois pontos altos no mesmo lugar aqui eu faço dois pontos altos fechados juntos ok agora eu faço uma duas três quatro correntinhas e aqui no ponto alto vou fazer ponto b de um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar agora é só repetir o contrário aqui então aqui eu fiz quatro correntinhas tá eu vou contar daqui de baixo para cima 12 aqui na terceira correntinha eu faço um ponto alto mais um ponto alto aqui nesse mesmo lugar ok agora carreira 17 vou fazer uma duas três correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto dois pontos altos uma duas três quatro correntinhas aqui vou fazer dois pontos altos fechados juntos um em cada ponto aqui assim e aqui eu faço dois pontos altos no mesmo lugar ok agora eu faço uma duas três correntinhas e um ponto baixíssimo aqui no ponto alto agora é só repetir ao contrário três correntinhas aqui eu faço o que eu acabei de fazer aqui que dois pontos altos aqui no primeiro e aqui no seguinte eu faço a diminuição e dois pontos altos fechados juntos tá aí eu faço uma duas três quatro correntinhas e aqui no ponto b eu faço dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos ok agora é só repetir a mesma coisa então aqui pra terminar eu fiz as quatro correntinhas bem aqui dentro desse espaço faço faço aqui um ponto alto 2 aqui eu conto 12 aqui na terceira correntinha eu faço mais um ponto aqui tá ficando assim agora eu faço uma duas três quatro correntinhas e vou virar e fazer a carreira número 18 então aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três quatro correntinhas aqui vou fazer dois pontos altos fechados juntos e aqui no seguinte eu faço dois pontos altos no mesmo lugar agora eu faço uma duas correntinhas eu vou pular 12 aqui na terceira correntinha puxa uma laçadinha tá então aqui tem um ponto baixíssimo e aqui ao lado tem uma correntinha eu venho na correntinha e puxo uma laçadinha e arremato faço duas correntinhas e vou repetir aqui ao contrário então aqui no primeiro passo dois pontos altos no mesmo lugar e aqui eu faço dois pontos altos fechados juntos ok feito isso eu faço uma duas três quatro correntinhas bem aqui no leque e vou fazer um ponto alto dois uma duas três correntinhas e aqui vou fazer novamente mais dois pontos altos então agora é só repetir ok então aqui pra terminar fiz quatro correntinhas dois pontos altos nesse espaço uma correntinha e um ponto alto na terceira correntinha tá agora vou fazer a carreira 19 uma duas três quatro correntinhas viro aqui nesse mesmo espaço um ponto alto dois três pontos altos uma duas três quatro correntinhas eu venho aqui no primeiro ponto faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar uma duas três correntinhas agora vou repetir o contrário dois pontos altos aqui no primeiro no seguinte apenas um e aqui no seguinte apenas um faço uma duas três quatro correntinhas vem aqui no leque e faço um ponto alto dois três pontos altos uma duas três correntinhas e mais três pontos altos nesse mesmo lugar tá agora é só você seguir fazendo a mesma coisa aqui eu fiz as quatro correntinhas três pontos altos nesse espaço uma correntinha e um ponto alto na terceira correntinha tá agora carreira número 20 1 2 3 4 correntinha e 1 2 3 4 correntinhas viram aqui nesse mesmo espaço vou fazer 1 2 3 pontos altos vou fazer aqui uma duas três quatro correntinhas agora aqui no primeiro eu vou fazer dois pontos altos fechado juntos um em cada ponto tá aqui no seguinte faço um ponto alto e aqui no seguinte faço dois pontos altos no mesmo lugar uma correntinha agora eu vou repetir ao contrário então aqui no primeiro passo dois pontos altos aqui no seguinte apenas um e aqui eu faço uma diminuição tá dois pontos altos fechados juntos ok era assim agora eu faço uma duas três quatro e aqui eu vou repetir o meu leque de três pontos altos uma duas três correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar ok então é assim que eu vou seguir fazendo até o final para terminar eu fiz exatamente igual a carreira anterior ok agora eu vou voltar a fazer a primeira carreira tá então então aqui eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas viro aqui nesse espaço um ponto alto 23 pontos altos uma duas três quatro correntinhas aqui no primeiro ponto vou fazer um ponto alto no seguinte dois seguinte três quatro aqui onde tem uma correntinha vou fazer cinco no seguinte seis no seguinte sete oito e nove pontos altos tá passo uma duas três quatro correntinhas e aqui eu faço meu leque três pontos altos três correntinhas e três pontos altos ok então é só vocês continuar fazendo essa primeira e as demais tá então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau e aí 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 e aí